Voltando sobre os aplicativos, os motoristas realizaram um ato na Praça da Cinelândia. A ideia foi exatamente como eu comentei contigo aqui, reivindicar mais segurança e melhores condições de trabalho que é o direito de todos nós. Balança aí. A situação dos motoristas de aplicativo já foi melhor. O valor mínimo de uma corrida, por exemplo, que antes era R$ 7,50, agora é de R$ 4,00. E essa não foi a única taxa que sofreu modificação. Você em 8, 9 horas conseguiria bater sua meta, hoje não, hoje o pai de família, a mãe de família tem que ficar bem mais horas online, né? Entre 12 a 16 horas, praticamente a gente vive mais dentro do carro do que na sua própria casa, deixando os seus familiares, tendo que deixar de lado sua vida social e por conta disso hoje estamos aqui batendo de frente e procurando judicialmente os meios legais para que a gente realmente tenha esse retorno. Em Sergipe, mais de 14 mil motoristas estão cadastrados em aplicativos. A profissão ainda não é regulamentada no Brasil. Os trabalhadores seguem em atividade com o respaldo de uma liminar. Por esse motivo, fica bem mais difícil a criação de políticas em defesa da categoria. A gente está tomando algumas medidas cabisos para poder tentar regularizar, conversando com alguns deputados, inclusive não só aqui no estado de Sergipe, como também em outros estados, para que possam criar um projeto de lei regularizando a categoria. Olha aqui, uma outra coisa que eu observo, haja ganância também, haja ganância, porque se você analisar a empresa, os custos de uma empresa de aplicativos são absolutamente balela, Fabinho, é brincadeira. E não assume nada, e tem outra coisa, não assume nada, mas tem também os ganhos. A empresa ganha uma fortuna incalculável, a empresa torna-se trilhardária. Agora, para pagar decentemente o pessoal que está ali trabalhando, é duro, meu irmão. Haja ganância que eu vou te contar uma coisa. É o que acontece, aplicativo com o Zóio, desse tamanho, né? Zóiudos, os zóiudos só querem para eles. Agora, você ter de uma maneira honesta, digna, você distribuir os seus lucros exorbitantes, são trilhardários. Aí não, aí paga uma mixaria para o cara trabalhar, 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 sem parar. É brincadeira um negócio desse?